Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar isso em paz de mim Ela virou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar isso em paz de mim Ela virou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu tô aqui sem ser vasco Vai, vai, vai Vai no cavalinho 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 Vai, vai, vai Eu disse vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Olha, popó, se você vai Eu segura a licorne Sai no galope Popó, 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 popó Eu disse segura a licorne Uma cavalinho Uma cavalinha Uma cavalinha E da cavalinha Uma чуть-se, eu sei Vai no cavalinho Tchau!